Hoje é dia de tutorial aqui no canal. Eu vou ensinar vocês a fazerem o penteado da Barbie Life in the Dream House. Olá, Barbie Boys and Barbie Girls! Eu sou o Maiderson Christian e hoje eu vou fazer um vídeo especial pra Jamile e Karina que pediu que eu ensinasse vocês a fazerem o penteado dessa boneca aqui, que é a Barbie Life in the Dream House. Deixa eu mostrar direitinho o penteado pra vocês. Olhem, ela tem o cabelo aqui repartido na lateral, aqui mais ou menos, né? Em duas mechas presas aqui atrás. Opa! Aqui. Aí ela tem um rabinho de cavalo aqui em cima, meio Ariana Grande assim. E o resto do cabelo solto na parte de trás. Então, vamos lá? Eu vou usar pro vídeo a minha Barbie nova, que tem os cabelos bem soltos e lisos. E nós vamos precisar de um pente, uma escovinha, no caso eu vou usar essa da Barbie mesmo. E de elásticos de cabelo, tá? Que podem ser esses pequenininhos. É uma boa dica, gente, vocês guardarem os que vêm segurando os acessórios da boneca. Quando vocês compram uma boneca nova na caixinha, sabe aqueles que vêm com o sapatinho preso, às vezes algum acessório de mão preso. É uma boa guardar esses elásticos, porque eles são ótimos pra fazer os penteados elas depois. O primeiro passo, então, vai ser pentear o cabelo da boneca. Deixar ele certinho, né? Para que a gente possa fazer o penteado. Deixa eu até tirar a jaquetinha dela aqui, pra ela não ficar incomodando durante o vídeo. Prontinho! Ela já está com os cabelos penteados. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisinha, olhem só. A divisão das mechinhas da frente do cabelo desta boneca aqui, são neste lado que é... Eu não sei como vai aparecer aí pra vocês. Mas enfim, é de um lado. E a divisão do cabelo desta é de outro. Então, é bom a gente respeitar essas divisões, mesmo que não vai ficar pro mesmo lado. Porque se não, olha, se a gente for tentar fazer para o outro lado, vai ficar aparecendo umas carequinhas aqui da boneca. A gente tem que respeitar, então, o lado em que ela foi costurada, tá? Vamos, então, separar duas mechinhas da frente da boneca, do cabelo dela. É bom a gente cuidar pra pegar só a primeira mechinha aqui, não pegar muito cabelo por baixo, senão vai ficar uma mecha muito grossa, tá? A gente separa aqui, ó, bem na raiz. Um pouquinho. E do outro lado também. Acho que mais um pouquinho, ó, também. Fina ainda. Só hora de dividir o cabelo é meio chatinha, tá, gente? E sempre que a gente fizer a divisão, a gente tem que pentear de novo pra não ficarem uns cabelinhos ali perdidos, ok? Lembrando de tomar cuidado pra ficarem mechas proporcionais, né? Mais ou menos com a mesma quantidade de cabelo. Então, nós vamos pegar essas duas mechinhas, aqui, deixa eu mostrar pra vocês, e trazer pra parte de trás do cabelo, onde nós vamos prender ela. Assim. Deixa eu separar o cabelo que não faz parte dessas mechas. Para cima. E aqui atrás a gente vai prender essas duas mechinhas, ok? Ó, eu vou pegar um elastiquinho e prender as duas mechinhas da frente, aqui na parte de trás da cabeça da boneca. Quando nós prendemos, a gente pega aqui as mechinhas e dá uma ajustada no nozinho pra ficar bem rente a cabeça da boneca, tá? Fica bem apertadinho ali. A gente dá uma arrumadinha. E ó, a primeira parte já tá praticamente pronta, as duas com o cabelinho, com as mechinhas presas ali pro lado. O próximo passo é, mais uma vez, pentear o cabelo da boneca, a parte que ficou solta. E agora, nós vamos separar uma parte aqui de cima para prender. Mas isso a gente vai precisar da ajuda da escova pra ficar uma parte bem bonitinha, né? Uma mecha... Chantinha. Olhem aqui na boneca da Dream House, dá pra ver que vem mais ou menos até a altura da orelha essa mecha presa. Então, vamos tentar separar a mesma quantidade de cabelo. Separei, escovei, então agora a gente pode prender. Olha, gente, como vocês podem ver, ele fica um pouquinho altinho aqui na cabeça, então a gente não vai prender muito pra baixo, nem muito rente. A gente vai prender assim mais pra cima, pra ficar aquele voluminho ali em cima da cabeça, tá? A gente dá uma acertadinha aqui depois pra ficar mais ou menos o voluminho certo. E tá pronto! Olhem só como ela ficou bonita com o penteado da Barbie Life in the Dream House. Olhem aqui de lado. Ó, vamos comparar. A única diferença é que a Life in the Dream House vem com os cabelos mais... como chama? Ondulados nas pontas. E essa aqui tem o cabelo bem liso. Mas eu ainda vou fazer um vídeo ensinando vocês a cachar os cabelos das Barbies, então aguardem que em breve ele vem pra aí. Ficou linda, né? Eu gostei. Vocês gostaram? Digam aí nos comentários. Não se esqueçam de também curtir e compartilhar o vídeo. E se você ainda não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva. Queria deixar um beijo, então, pra Jamila e Karina que pediu esse vídeo. E também pra We Love Ever After High S2, que pediu pra mandar um beijo. Beijão! Obrigado por assistirem os vídeos do canal. E continuem ligadinhos aqui. Eu volto na segunda-feira com um vídeo novo. Vejo vocês lá, então. Beijão! Tchau! 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 E aí